E se ele tá gravando mesmo, se o rolê tá rolando, porque é aquele negócio, né? Já é a quinta vez que eu tô tentando gravar esse negócio e o negócio não grava. Ah não, porque hoje eu não vou gravar, hoje eu estou rebelde, hoje eu sou a câmera filha da puta, é o que eu sou. Ah, muito bem, senhoras e senhores, primeiramente perdoem o fato do estado físico do garoto aqui, que está o tanto quanto acabado, é porque a gente teve um longo dia, né? E a gente não podia deixar de fazer a nossa cobertura semanal aqui do episódio da Semana do Walking Dead, né? É claro que é de praxe aqui, assim que acaba o episódio, eu tenho que vir aqui gravar a nossa famigerada análise, porque se não for assim, a análise atrasa, porque minha internet é aquela coisa, e aí eu fico 50 anos pra postar um vídeo aqui pros senhores, em 1080p e tudo mais, né? E é só assim pra o vídeo sair na hora certa, que é aquela hora que vocês gostam de assistir, né? Almoçando ali, né? Batendo um rangão lá, e assistindo um Walksense semanal, né? Olha que beleza, olha que beleza. Mas vamos lá, hein? E eu, queres, venha a mais um vídeo aqui do seu canal, exclusivo de The Walking Dead. E vamos falar de episódio 11 da nova temporada de Walking Dead, porque há muito o que dizer a respeito desse episódio, que é um tanto quanto diferente, um tanto quanto diferenciado, um tanto quanto fora da caixinha, eu diria. Então roda a vinheta e vamos falar sobre ele. Muito bem, muito bem. A gente tem dois núcleos desse... Tava caindo ali o meu negócio de tirar o eco, rapaz. Muito bem, a gente tem dois núcleos aqui nesse episódio. Dois núcleos, um núcleo em Hilltop e um núcleo no Reino. E isso no primeiro ato do episódio, pelo menos. No segundo ato também tem isso, mas é menos. Mas no primeiro ato desse episódio, isso acabou atrapalhando um pouco o rolê ali, o desenrolar dos acontecimentos, a projeção do episódio, a transmissão do mesmo. Rolou que é o seguinte, cara, a gente tem um núcleo onde muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas tensas estão acontecendo, né? Um núcleo decisivo, onde tá num momento decisivo da história ali, momento onde a Alpha finalmente aparece, um momento onde a gente tem a introdução dessa personagem, um momento onde a gente tem ali uma cena tensa, com vários momentos tensos, vários acontecimentos tensos e importantíssimos pro arco. E em contrapartida a gente tem uma cena do Reino. A gente tem uma inicialização de uma trama nova, né? Podemos dizer assim, uma trama que começa do zero, mais ou menos. Porque fazia muito tempo que a gente não tava vendo o Reino, né? O Rei Ezequiel já tava assumindo alguns episódios, a Carol tava assumindo alguns episódios, o Jerry também. Fazia um tempo que a gente não via eles. Então eles começam uma nova traminha. Em contrapartida a gente tá terminando uma trama no núcleo de Hilltop. Uma trama que levou episódios e episódios pra se desenvolver e tudo mais, e agora a gente tá na entrega. Então a gente tem uma quebra de clímax diversas vezes ali no primeiro ato, principalmente, cara. Isso se segue pro segundo ato do episódio também, porque eles cortam o episódio num momento muito inoportunos, cara. Num momento muito inoportunos, porque a gente tem um minutinho de cena em Hilltop, e aí a gente corta um minutinho de cena no Reino, e aí a gente corta... E aí até a tensão ali do núcleo de Hilltop, a imersão que a gente tem naquele núcleo que estava extremamente tenso, se perde um pouquinho por causa que incomoda esse corte abrupto. E não tô falando que o núcleo do reino é ruim, e logo a gente vai focar um pouco mais nele. Mas o jeito que ele é inserido na história ali nesse primeiro momento incomoda muito. Incomoda muito, porque o outro momento ali, o outro núcleo tá num ápice. Dava pra fazer, tipo, um momento de um núcleo e o outro momento de outro núcleo. Dividir o episódio em dois ali, sabe? Em dois momentos. Não precisava tentar fazer tudo ficar orgânico, porque não ficou nada orgânico. Ficou muito, muito abrupto, muito anticlimático, e atrapalhou o episódio aí em comum em todo. Mas vamos falar agora dos núcleos individuais do negócio. Isso aqui é só uma reflexão a respeito da montagem do episódio, que deu aquela incomodadinha. Vamos falar sobre a trama. E ela é muito boa, hein? Ela é muito boa. Primeiramente vamos falar sobre o núcleo de Hilltop. O núcleo de Hilltop estrelado por todos os personagens da série, praticamente. Tá todo mundo ali, a gente vê a Alpha chegando lá, a gente finalmente tem esses sussurradores agindo ali presencialmente perante os nossos protagonistas. A gente tem eles interagindo com os sussurradores. A gente tem os diálogos acontecendo, os embates ideológicos acontecendo o tempo todo. Principalmente no que se diz respeito ao Daryl e a Alpha, né? Eles trocam uma ideia ali, eles trocam umas farpas. E é isso, cara. É isso. A gente vê eles agindo, a gente vê a Alpha dando ordens ali. A gente vê como eles pensam, como eles agem. E é muito interessante. É muito interessante, é muito tenso. As cenas de Hilltop conseguiram segurar uma tensão durante o episódio inteiro. A Alpha consegue ter muita presença em cena. E eu acho incrível a atuação que essa atriz tá dando pra ela. E falando em embate ideológico, né? A Alpha tá ali justamente pra buscar a Lydia, né? Ela até trouxe os reféns ali, o Alden e o Luke, pra baquiar o Daryl e convencer ele a entregar a Lydia pra ela. E ela tá ali sem querer conflito, né? Sem querer conflito. Inclusive é muito foda que o Daryl vai de encontro com ela lá de primeira e ela só fala Resposta errada e chama mais sussurrador pro rolê, cara. É muito, 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 entendeu? É muito, muito bacana, viu? Muito bacana. Mas é o seguinte, a Alpha tá ali com os sussurradores pra buscar a Lydia. Só que isso meio que vai contra os ideais dos sussurradores. Isso vai contra a ideologia de vida dos sussurradores. É uma discussão tanto quanto interessante porque eles colocam justamente ali, quando o Daryl fala que eles têm poder de fogo suficiente pra acabar com eles ali e agora, né? Com os sussurradores. Ele ouve o barulho de um neném bem nesse momento. Que baqueia ele e a Alpha dá aquele sorrisinho de ganhei essa batalha, né? De ganhei esse embate aí. Ele vê um bebê lá, né? E uma sussurradora trazendo um bebê e tudo mais. E é muito bacana, né? Porque ele fala, você trouxe um bebê pro campo de batalha? E ela simplesmente fala, nós somos animais. Animais têm bebês. E animais precisam carregar os seus bebês, né? As suas crias. Só que esse neném começa a chorar demais num dado momento ali, quando vem mais zumbis e tudo mais. E começa a atrair os zumbis pro grupo dos sussurradores, né? Começa a deixar os zumbis muito agitados. E a Alpha simplesmente olha pra mãe dessa criança e ela é obrigada a largar o bebê ali pros zumbis comerem, cara. E aí ela até fala, né? Se a mãe não consegue silenciar a criança, os mortos silenciarão. É bem louco. Comove todo mundo. Os caras até ficam batendo no portão pra atrair os zumbis, né? Na parede ali. Porque eles não aceitam uma coisa dessa e tudo mais. Bem bacana. Bem louco, né? Uma maneira bem louca de mostrar os ideais dos caras. Mas é o seguinte. O bebê tava sendo um empecilho. Tava atrapalhando os sussurradores naquele momento. Por isso eles deixaram ele pra lá. Eles deixaram de proteger o bebê. Só que eles estavam numa força tarefa pra resgatar a Lydia, né? Só que a Lydia acabou se tornando um empecilho pros sussurradores também a partir do momento em que ela foi pega. Seria um risco, mesmo eles tendo um plano. Seria um risco trazer os sussurradores pro campo de batalha ali pra trazer a menina de volta, né? Ela foi bem clara, né? Se a pessoa se torna um problema pros sussurradores, né? Se a Cria se torna um problema pros sussurradores, eles simplesmente abandonam. A Lydia disse isso no episódio passado. Então, quer dizer que a Alpha tem um pouquinho de compaixão? Então, quer dizer que isso ainda vai dar muito pano pra manga. A gente vai ter coisa aí. A gente vai ter uns desenvolvimentos interessantes a respeito dessa personagem aí. Mas é o seguinte, né? O Daryl, por causa dos reféns, se sente em uma posição onde não tem muito o que fazer. Ele tem que ir lá buscar a Lydia. Ele chega lá pra buscar a Lydia. Cadê a menina? Cadê? Sumiu! Sumiu! O Harry também sumiu. Exatamente isso. O Harry cascou fora e escondeu a Lydia. Não é possível. Não é possível. Você lembra que no episódio passado eu falei que eu tava começando a entender mais do lado do Harry e do porquê que ele é tão idiota e porquê que ele faz tanta besteira assim ao longo da série The Walking Dead. E eu tava começando a entender e a gostar desse lado totalmente ingênuo e good guy que ele tem. E nesse episódio eu voltei atrás. Porque nesse episódio eu fiquei com um ódio genuíno do garoto, cara. Porque isso foi o cúmulo, cara. Isso foi o cúmulo. Foi muita burrice. Ele realmente agora colocou os interesses pessoais dele acima do bem-estar do resto do pessoal, cara. Foi isso que ele fez. Porque ia dar ruim pra um monte de gente lá. Os caras estavam com o refém. Tá certo que ele não sabia que ele estava com o refém, que os sussurradores estavam com o refém. Mas mesmo assim, cara, não precisa ser muito inteligente pra sacar que ali é uma situação de perigo já, né? Não precisa ser muito inteligente. Graças a Deus que a Lidia foi um pouquinho mais inteligente que ele. No final ali, quando ele tá dialogando com a Ined, que tá tentando convencer ele a entregar a Lidia. A Lidia vai pro livre e espontânea vontade, né? E se entrega ali e tudo mais. E é uma discussão interessante, né? Porque ninguém quer que a Lidia volte, mas ela tem que voltar. E é uma discussão muito interessante, sabe? E eles não deixam ela muito cansativa ali naquele episódio. Eu acho que logo ela se resolve e tudo mais. E não dá muito tempo pra você ficar com um ódio mórbido ali do Henry, né? Mas tem aquela cota de ódio e tudo mais. Achei muito maneiro o desespero, né? Da cena, o desespero que eles entregam quando a gente se dá conta que a refém, né? Simplesmente vazou, cara. E se eles não tivessem encontrado a Lidia, ia dar muita merda. Ia dar muita merda. Não tem isso nas HQs. E é muito bom que eles façam isso, né? De mudar ali as regras do jogo. Pra que a gente fique surpreso, cara. Pra que a gente tenha uma experiência diferente, né? E pegou eu de surpresa, realmente. Não achei que o Henry fosse capaz de dar o babaquice, cara. É, isso aí mesmo. Mas aí, voltando pra cena do neném, né? Aquela mulher deixa o neném lá no chão, né? E os zumbis vão pro rumo do neném e tudo mais. Ela vai andando, zumbizada ali. E o Luke faz os sinais de mãos ali nas costas. Pra comunicar a Connie que tá ali presa no milharal. Pra que ela pegue o bebê e tudo mais. Inclusive, ideia muito bacana esse negócio de eles falarem por sinais, né? E foi usado de uma maneira genial e muito encaixada ali, né? Milagrosamente encaixada, na verdade. Pra que tudo desse certo. Ela pegou o bebê, vazou ali pro meio do milharal. E nesse momento, a gente tem a melhor cena do episódio disparado. Mas disparado? Disparado no último, cara. Porque, de repente, a mixagem do áudio muda. E a gente acompanha a cena num ponto de vista, ou num ponto de audição, da Connie, cara. Num ponto de vista também. Porque a câmera vai seguindo ela e tudo mais. E a gente acompanha toda essa cena na pele da Connie, né? E mano, mano, que cena tensa. Que cena tensa. Porque o som todo fica abafado e a gente não consegue ouvir o zumbi se aproximando. A gente sabe que tá cheio de zumbi ali. Ela tá correndo, aparece zumbi na tela e tudo mais. E é tudo abafado. Dá pra gente entender um pouquinho como é estar na pele de uma pessoa surda no apocalipse zumbi, cara. E é muito, muito tenso. É muito aterrorizante essa cena. Porque é perigosamente aterrorizante, cara. Porque você não sabe se ela pode morrer ali ou não. Verdade seja dita, né? Ninguém realmente tá seguro do The Walking Dead. E mano, a cena é muito tensa. Muito, muito, muito tensa. Ela sai correndo pelo milharal e tudo mais com o bebê, cara. Com o bebê, o neném tá chorando. E atraindo zumbis. E é zumbi, é sussurrador. A gente sabe que aqueles outros sussurradores foram pra pegar ela. E ela sai correndo e tudo mais. E ainda numa ambientação foda, né? No milharal. É maneiro esse tipo de ambientação. Sempre quis ver uma cena do The Walking Dead no milharal. E foi tenso, cara. Foi tenso. Foi difícil de lidar. Foi difícil de segurar aí. Eu fiquei realmente ofegante assistindo. E é, na minha opinião, uma das cenas mais aterrorizantes de The Walking Dead da série inteira, cara. Essa pequena cena onde a gente acompanha a visão de uma pessoa que é debilitada, né? Que não tem audição. Numa situação como essa foi aterrorizante. Foi aterrorizante. E é muito longa a cena. A cena é tipo uns dois minutos disso. Então, a gente vai ficando muito, muito agoniado, cara. Muito agoniado mesmo. Melhor cena do episódio de longe. Melhor cena do episódio de longe, de longe, de longe. Mas você acha que é só isso de cena foda que a gente tem? Nada ainda não. No final a gente tem o Daryl, enfim, saindo com a Lydia ali. Achei bacana o enquadramento que eles usam, né? Tipo, a câmera na frente dos dois, acompanhando eles assim. Achei maneiro, sabe? Ele entrega a Lydia pra mãe dela. E ela chama a Alpha de mãe, né? E é louca a reação da Alpha, cara. A Alpha dá-lhe um tapão na cara, mano. Um tapão na cara brabo ali. No meio de todo mundo. E depois dá um abraço nela, né? Falando, você tem que me chamar de Alpha como todo mundo me chama. Mano do céu. Mano, mano. Essa cena é tão foda. É tão foda. Porque, ao mesmo tempo, ela mostrando a superioridade dela perante a Lydia. E perante todos os usuladores, principalmente. Mas, ao mesmo tempo, ela dá um abraço na Lydia, cara. Como se ela prezasse, de alguma forma, pela vida dela. E, com certeza, ela preza. Porque, né? Ela abandonou o protocolo só pra ir lá buscar a filha, né? E tudo mais. Então, a gente sabe que ela realmente se importa com a Lydia. Não é uma mãe tão desnaturada assim. Na verdade, é sim. É completamente. Mas vocês me entenderam, né? Ela quer buscar a menina, né? Ela quis buscar a menina e foi lá buscar a menina. Enfim, vamos falar agora do outro núcleo. O núcleo secundário desse negócio. Que, como eu disse, começou o episódio me incomodando ali, né? Não no início, né? Que no início a gente tem aquele flashback. E, como vocês viram no meu vídeo de análise do teaser desse episódio, eu gostei bastante. Achei muito bacana esse flashback. E, ao longo do episódio, embora ele tenha ceninhas muito interessantes ali, pelo menos no primeiro ato do episódio, né? Elas estão mal intercaladas, mal inseridas naquela cena ali, sabe? Dá aquele corte de clímax. É tudo picotado, né? É o Seninho e Hilltop, Seninho no reino. É o Seninho e Hilltop, Seninho no reino. E dá aquela subida e descida, subida e descida que incomoda no episódio. Mas aí, mais pro meio do episódio assim, o arco começa a engrenar, né? E depois que acaba a cena de Hilltop de fato, o arco realmente engrena e fica muito interessante. E eu fico pensando, por que não fazer só metade do episódio um arco, né? E ter só, tipo, no máximo duas ceninhas ali do reino, né? E, no final, você usa tudo com reino, cara. Ficaria muito mais orgânico e muito menos incômodo de se assistir, sabe? Realmente ficou incômodo ali no início, no primeiro ato do episódio, quando tava intercalando demais e tudo mais. E, embora seja uma coisa que realmente não vai levar a muita coisa, desenvolve bastante aqueles personagens ali, né? Aquele núcleo que tava meio parado e tudo mais. Ele desenvolve aqueles personagens, principalmente o Jerry, cara. Você pode notar que tem várias ceninhas com o Jerry, o que me deixa com medo, né? Porque se eles tão desenvolvendo assim, normalmente, boa coisa não é. Tomara que o Jerry não morra nas estacas, vai. Se o Jerry morrer nas estacas, eu vou ficar profundamente puto. Profundamente puto. Puto de verdade. Nossa senhora. Mas também desenvolve o Rei Ezequiel, né? O Rei Ezequiel que provavelmente vai estar nas estacas, né? Quase certeza que sim. A Carol, né? Envolve a relação dos dois ali, que funciona muito bem, funciona muito bem. E todo aquele rolê do cinema, eu acho muito conceitual. Muito conceitual. A missãozinha, né? A sidequest deles, como o próprio Rei Ezequiel chama, é muito bacana, sabe? Eles tentando ir lá buscar a lâmpada pra rodar o cinema, né? E muito massa essa preocupação do Ezequiel com a arte, né? Os caras tão reconstruindo o mundo e eles não querem mais sobreviver. Eles querem, de fato, viver, né? E eles notaram que o mundo precisa da arte, né? É muito massa porque, enquanto eles notam isso, o episódio nesse núcleo é muito artístico. Não só nesse núcleo, né? No episódio inteiro é muito artístico, sabe? Eles tomam umas liberdades malucas, meio despirocadas, meio galhofas até, que são muito interessantes. Como, por exemplo, o rolê da música, né? Muito maneiro a música que eles colocam lá e muito maneiro na hora que eles estão atraindo os zumbis pra fora do cinema. E aí eles estão ouvindo a música e todo mundo, todo mundo que é membro do reino fica lá balançando a cabeça e tudo mais. O Jerry fica dublando. É muito engraçada a cena. Muito boa. E, cara, eu realmente acho o reino muito carismático, sabe? O pessoal do reino eu acho eles muito carismáticos. Mesmo gosto muito do núcleo. Eu queria que eles tivessem mais destaque ali na trama do The Walking Dead. Porque eu gosto deles. Eu gosto dos carismáticos. Mas essa sidequest do rei Ezequiel é um tanto quanto imprudente, né? A gente fica, ao longo de todo esse arco, falando, né? Isso vai dar merda. Vai aparecer suzorador aí. A gente sabe que tem uma horda vindo em direção a eles, porque eles falam toda hora sobre essa horda. E a gente fica pensando. Vai ter suzorador aí. O pessoal vai morrer. Alguém vai morrer nesse negócio aí. Vai dar tudo errado. Até porque The Walking Dead é isso, né? As coisas dando errado o tempo inteiro. Então a gente meio que já espera isso. Então eu fiquei pensando, que hora em que vai dar errado de verdade? Inclusive aquela cena onde roda aquela música de novo e eles matam os zumbis de maneira super plástica. Os zumbis desse cinema estão muito bem feitos. Os zumbis nesse núcleo aí do rei Ezequiel estão muito bem feitos, né? As ceninhas com os zumbis estão muito bem feitas. E aí quando eles matam, eles matam os zumbis tudo de maneira plástica. Em câmera lenta, enquanto a musiquinha sobe. E eu pensei, mano, se aparecer um sussurrador aí, vai cortar essa música do nada e eu vou tomar um susto. Ah, meu Deus do céu, vai morrer alguém. E não morre, cara. Dá tudo certo no final. Achei engraçado isso, porque dá tudo certo no final. E é uma coisa que The Walking Dead não faz muito, né? As coisas darem certo no final. Então eu fiquei surpreso. As coisas deram certo. O dia terminou bem pro rei Ezequiel e o pessoal do reino. E eu fiquei pensando, mano, deu certo? Não é comum isso, sabe? As coisas darem certo do The Walking Dead. Não é comum. E eu fiquei feliz, sabe? Por eles terem seguido esse caminho aí. Pelo menos essa vez. A gente sabe que no fim da temporada vai dar muito ruim. E aí a gente chega pro final do episódio. Que é outra cena que fica muito perto da cena da Connie em questão de qualidade ali. E é uma das cenas mais legais de The Walking Dead também. Bem como a cena da Connie. Que é aquela cena onde sobe outra música. Uma música linda, por sinal. Linda a música. Linda a música. E a gente tem aquele clássico final musical de episódio de série de TV, cara. O que The Walking Dead tinha. Acontecia muito na segunda e terceira temporada. E eu adorava esses finais. Onde subiu uma muscona. E a gente tinha um plano geral do episódio. Do que foi o episódio. E o que vai ser daqui pra frente, cara. E é isso, cara. É lindo. É lindo. A gente tem um take de todos os personagens que aparecem no episódio. Menos da Alf e da Lydia. E mostrando eles. O grupo da Magra comemorando ali. Bebendo e tudo mais. A gente tem o Earl e a esposa dele, que eu esqueci o nome. Que adotaram o bebê da Sussurradora e tudo mais. Achei muito bonitinha a cena. O Henry deitado na cama e tudo mais. Pensando na Lydia. E a musiquinha é muito bonita. O Daryl recebendo a carta do Henry, né. Que o Henry obviamente vazou pra ir procurar a Lydia. Indo atrás dela. Também tem a cena do Jerry com os filhos dele. Lindo demais lá no reino. O rei Ezequiel e a Carol se beijando. Aquele contra-luz lindo. Maravilhoso. Lindo demais. Adoro esse casal. Eu tenho que falar isso sempre. E no final a gente tem o Daryl vazando, né. Junto com o Dog. Pra ir atrás do Henry. E a Connie vai junto, cara. A Connie quer dizer. A Connie se oferece pra ir junto, né. E é muito legal o jeito que ela se comunica com o Daryl. O Daryl não faz ideia de como funciona a linguagem de sinais ali. E ela usa... Eles se escrevem e tudo mais. E ela lhe mostra a carta. Bonitinha a cena. Bonitinha. Fofinha a cena. A música também é fofinha. Essa cena é fofinha. Eu senti muita alma. Muito vigor ali. Naquela cena. De todos aqueles personagens. Do jeito que mostrou. Eles e tudo mais. Achei muito lindo. E aí o Daryl não quer que ela vá, né. O Daryl não quer que ela vá. E ela vai mesmo assim. Porque foda-se. Ela vai e pronto. E aí saem os três andando ali. Connie, Daryl e o Dogão. Pra fora de Hilltop. Gostei do trio. Adorei o trio. Acho que vai funcionar muito. Gostei da interação dos dois. Que foi um tanto quanto inesperada. Achei bacana mesmo. Quero ver mais disso. Quero ver mais disso. Quero ver mais disso. A Connie se tornou, neste episódio, a minha personagem preferida. Vocês sabem que eu tava indeciso. Quanto a qual era o meu personagem preferido do núcleo ali da Magna. E a Connie se tornou a minha personagem preferida desse núcleo aí. Por causa das ações dela nesse episódio. Ela teve muito destaque aí. E muito bom destaque nesse episódio. E ótimo jeito de terminar o episódio. Ótimo jeito de terminar o episódio. O gancho foi sutil. A gente teve muito mais recompensa nesse episódio. E foi um episódio que, como um todo, embora a gente tenha aqueles problemas de montagem ali no início, né. Tudo picotado. Cheio de anticlimaxes. Eu acho que o episódio tem muita qualidade em cada núcleo em si, sabe. Então, foi um ótimo episódio. Um ótimo episódio. Vai ser muito bom de rever. Um episódio feito com muita alma, sabe. Isso aí é alma, sabe. Você nota isso, sabe. Que na sétima temporada e na oitava temporada, a gente não tinha um terço do que tem nesse episódio e nessa temporada de alma, de identidade. Estão fazendo um produto final muito, muito notável, sabe. Um episódio muito artístico. Gostei das liberdades que eles tomaram. Gostei do rumo, de como muitos personagens se desenvolveram ali. E como os conflitos se deram. A introdução dos suadores. Muito conteúdo no episódio, cara. É. E há muito tempo que a gente não tinha um episódio 11 tão parrudo assim, né. Nas últimas duas temporadas, a gente teve episódios 11 extremamente fracos, né. Extremamente fracos. Tanto na sétima quanto na oitava temporada, os episódios 11 são, tipo, os piores da temporada. E aqui foram os melhores da temporada. Muito bom. Muito bom. Muito bom. A gente tá tendo aí episódio bom atrás de episódio bom. Nona temporada só cresce no meu conceito e eu quero ver onde é que vai chegar. Também quero ver o seu comentário. O que você achou desse episódio? O que você achou da minha análise a respeito dele? Comente tudo aqui embaixo. Se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Aqui a gente vai cobrir todos os próximos episódios do Walking Dead. E é nóis, cara. É nóis. Também siga-me nas redes sociais e tudo mais. Vai ficar por dentro das coisas do canal. E siga o nosso canal secundário, né. O The Geek Center. Lembrando que lá eu comecei uma série um tanto quanto inusitada lá, né. É tipo uma websérie que narra uma história como se fosse um audiolivro misturado com um podcast. Só que tem um humor extremamente galhofa. E eu tô planejando umas coisas muito interessantes pra essa série. E eu espero que dê pra continuar ela. Porque ela só vai continuar se o vídeo bater mil likes, né. Então entrem lá, confiram a história que eu tô contando. Você que gostou de Os Viajantes, que é outra websérie que eu já fiz aqui no YouTube. Acho que vai ser do seu interesse, né. Pelo menos vá lá conferir se você gosta. E talvez, só talvez, você encontre coisas ali, ligações. Você consiga fazer ligações entre as duas séries. Elas se passam no mesmo universo? Bom, você vai ter que descobrir, né. Obrigado por terem assistido até aqui, pessoal. Até mais e falou!